Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios da prova do Enem de 2021. E a questão que a gente vai fazer agora diz assim no texto. O nutricionista verificou na dieta diária de seu cliente a falta de 800mg do mineral A, de 1000mg do mineral B e de 1200mg do mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se consumisse mais desses minerais do que o recomendado. O cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades dos minerais estão apresentados a seguir. E aí a gente tem aqui o suplemento 1, o suplemento 2, o 3, o 4 e o 5, dizendo quantos miligramas tem de cada mineral no sachê, né? E quanto custa cada sachê, tá? Lembrando que o texto deixou bem claro que ele pode consumir mais, o que ele não pode é consumir menos de cada mineral faltante, né? Então, 800mg que falta do mineral A, ele tem que consumir pelo menos os 800mg. Mas se passar não tem problema, tá? Então vamos lá continuar a leitura. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento, no qual gastasse menos dinheiro e ainda assim suprisse a falta de minerais indicada pelo nutricionista. mesmo que consumisse algum deles, além da sua necessidade. Nessas condições, o cliente deverá comprar sachês do suplemento. E a gente tem que, então, eu já deixei pronta aqui uma tela para a gente calcular. Se for o suplemento 1, porque o cliente falou, eu não vou ficar comprando vários suplementos diferentes para fazer a combinação perfeita. Eu quero escolher um suplemento só e fazer ele até o fim. Não importa se eu vou ter mais, consumir mais do que eu precisava, mas eu quero gastar o mínimo possível, tá? Sem fazer combinações, tem que escolher um suplemento só. Então eu vou só puxar aqui o que a gente precisava. 800mg do A, só para a gente não esquecer. 1000mg do B e 1200mg do C, certo? Então deixa eu anotar isso, só para a gente não esquecer. São 800mg do A, do B são 1000mg e do C são 1200mg. Só para a gente não perder esses números de vista, certo? Miligramas cada um. Bom, e aí com isso, eu vou agora calcular quantos sachês eu precisaria comprar de cada suplemento se eu fosse escolher aquele. Então, por exemplo, vamos tentar fazer mentalmente as contas aqui. Se ficar complicado, a gente vai no cantinho e faz. Então, o suplemento 1, ele tem 50mg do A. Se cada sachê tem 50mg do A, para eu consumir os 800mg que eu precisaria, eu vou precisar de quantos sachês? Quanto que é 800 dividido por 50? 16. Então, eu precisaria de 16 sachês desse suplemento para resolver o meu problema com o mineral A. Mas, vamos continuar para ver se os outros minerais também resolve com 16 sachês, certo? Então, o mineral B, eu preciso de 1000mg e cada sachê tem 100, então eu precisaria de 10 sachês. E o mineral C, eu preciso de 1200mg, cada sachê tem só 200, então eu precisaria de 6 sachês. Então, vamos lá, 6 por um lado, 10 por outro lado, 16 por outro lado, acho que com 16 resolve todos os problemas, os outros vão ficar em excesso, mas o texto permitiu isso, né? Então, se eu for usar o suplemento 1, eu vou precisar de 16 sachês. Depois a gente avalia os custos. O suplemento 2, vamos lá. O mineral A, eu preciso de 800, ele entrega 800, então eu só preciso de um sachê. O mineral B, 250 para conseguir os 1000, eu vou precisar de 4 sachês. E o mineral C, 200 para conseguir os 1200 que eu preciso, 6. Então, 6 resolve todos os problemas, certo? O suplemento 3, ele vai lá, 250mg que ele entrega do A. Para chegar nos 800mg que eu preciso, eu vou ter que pegar 4, né? Porque com 3 não dá, dá só 750, então infelizmente eu vou ter que pegar 4, vai passar um pouco, mas o que não pode é faltar, sobrar pode. 1000mg do B, para 1000mg que eu preciso com 1, já resolveria o problema. E 300mg do C, para 1200 que eu preciso, 4 sachês para resolver o problema. Então, parece que com 4 resolve, né? Resolve todo mundo, até passa ali no B. E aí, o suplemento 4, eu precisaria, como ele só entrega 600 aqui de novo, eu vou precisar de 2, vai estar por lá, mas com 1 não resolve. Então, com 2 vai para 1200, passa dos 800 que eu preciso, então está ótimo, não pode faltar. O mineral B, 500, eu preciso de 2 para dar os 1000 que eu preciso. E o mineral C, olha, ele já entrega 1000, mas como eu preciso de 1200, eu vou pegar 2 sachês. Vai passar, mas não tem problema passar. Então, de novo, com 2 resolve o meu problema. E por fim, o suplemento 5, ele tem 400 do A, para dar os 800 são 2 sachês. Ele tem 800 do B, infelizmente como eu preciso de 1000, eu vou ter que pegar 2. E 1200 do C, que mata o problema só com 1 sachê. Então, eu vou precisar pegar 2 sachês dele, se eu for escolher ele também. Bom, agora que eu avaliei a quantidade de sachês necessárias para cada possível suplemento escolhido, a gente vai avaliar o custo, né? Porque os suplementos também não tem o mesmo custo. Então, aqui, para o suplemento 1, eu vou anotar aqui à esquerda os custos. O suplemento 1, 16 sachês a 2 reais cada sachê, eu tenho um custo de 32 reais. Se eu escolher esse suplemento para resolver aí a minha deficiência. Suplemento 2, eu concluí que eu vou precisar de 6 sachês. Cada sachê a 3 reais, eu vou acabar gastando 18 reais. Já ganhou, já é melhor que 1. Então, já entre o 1 e o 2, já ficaria com o 2. Mas vamos continuar avaliando. O suplemento 3, eu descobri que eu vou precisar de 4 sachês. Cada um a 5 reais, 4 vezes 5, 20 reais é o que eu vou gastar. Perdeu. Por enquanto, eu estou com o suplemento 2, tá? Suplemento 4, eu vou precisar de 2 sachês. Cada sachê a 6 reais, 6 vezes 2, 12. Opa, ficou mais barato que todos até agora. Então, já mudei para o suplemento 4 estar ganhando por enquanto. E aí, suplemento 5, eu vou precisar de 2 sachês. Cada sachê custa 8 reais, 2 vezes 8, 16. Bom, mas não melhor que o anterior. E aí, o suplemento que vai me fazer gastar menos é o suplemento 4, que vai me fazer gastar apenas 12 reais. É claro que eu vou acabar consumindo em excesso alguma coisa, mas isso estava permitido pelo texto. O que não podia era consumir menos. O suplemento 4 estava lá na alternativa D de dado. Tudo bem? Era isso que o Enem esperava da gente dessa vez. E a gente se vê nos próximos exercícios. E aí E aí E aí E aí E aí